Conseguiu puxar, não? Vai, Marquinhos. Premiação da prova de 50 metros, favorito e sênior masculino. Terceiro colocado, Carlos Jair do Nascimento, o Ceará. O vice-campeão da prova, Lucas Siqueira, rubano do Norte. E o campeão da prova, Guaduala, Pernambuco. O vice-campeão da prova, Guaduala, Pernambuco. Agora, com mais tranquilidade, nós podemos dar anúncio. A prova toda está sendo passada ao vivo no site da Federação Cearense de Desportos Aquáticos e também no site da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Portanto, estou acompanhando aqui com o monitor aqui na minha frente. Só quero, Jair do Nascimento, me dá um sinalzinho, Jair do Nascimento, pelo celular também. Também pelo celular. Então, o pessoal que está no celular aí, pode botar no celular na página da Federação Cearense de Desportos Aquáticos ou na Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, que está sendo transmitido direto. Eu estou aqui com o meu monitor aqui, passando a competição ao vivo. Está beleza. Está beleza. Está parecendo até que a gente está na Globo. Segunda série, na raiva número 1, Varadá, Gizemar, Paris e Júnior da Paraíba. Na 2, Juca, Felipe Santos, Rio Grande do Norte. Na 3, Cauã, Costa, Ceará. Na 4, Ney, Lima, Filho, Rio Grande do Norte. Na 5, Vitor Alvão, Silva, Sergipe. Meia 2, Gustavo, Rafael Souza, Rondônia. 7, Adriano, Lamarca, Bahia. 8, João Pedro, Santos, Sergipe. Esta é a segunda série. Ainda bem que tem seis séries nessa palavra. Ainda bem que tem seis séries na Globo. Então, nós temos que ir para o site para fazer isso. Eu não vou fazer isso agora porque eu não confio na internet. Ele prende lá, sabe o que? E não tem nenhum jeito de ficar mais fácil para a internet? Agora não. Então, continua assim. Você não pode tirar contagem de ponto, pode nada. Mas continua daquele jeito, né? Quando acabar, a gente vai mais certo. Não, foi embora que está indo para o Rio, já. Já? É. O voo dele é meio-dia. Liga para ele. Viu? Vale para ele. Obrigado. Vale para ele. Amém.